Que conselhos você daria para quem está na bolsa? Você acha que as bolsas estão numa bolha? Valeu, you rich. You rich, que ele mandou. Ah, boa. Depende da bolsa, né? Tem que olhar cada bolsa específica, olhar cada ação. É difícil dizer, ah, a bolsa está cara ou não. Lá fora, óbvio que esticou muito mais o mercado americano, já está no fim de ciclo, as bolsas cresceram pra caramba e acho que agora vão sofrer com o coronavírus. O mercado ainda não está precificando isso. Isso vai piorar, na minha opinião. Aqui no Brasil também? E o Brasil vai ser impactado. Acho que aqui a gente está muito menos esticado o preço dos ativos. Não estamos em bolha, longe disso. Mas deu uma andada por conta de taxa de juros mais baixa, o cenário benéfico lá fora de taxa de juros influência aqui. Esse é um dos motivos que permitiu que o Banco Central baixasse tanto os juros. Então, não dá pra ver. O que eu acho que é arriscado que o pessoal fez e que eu tive conhecido os meus que fizeram, eu fiquei estarrecido quando eu vi isso. O cara que vendeu apartamento e botou 80% do patrimônio em bolsa. Cara, pode dar muito certo, mas é muito arriscado. Então, pô, controla o apetite. Eu faço um pouco isso, Abir. Você faz um pouco? Cadê teu patrimônio? Está tudo na bolsa. Cara, o cara tem que... Às vezes, é um pouco da natureza humana, eu acho. O cara só vê o quanto ele pode ganhar e esquece de pensar o quanto pode perder. Mas é que, na minha visão, é aquilo que você disse. Eu não vejo a bolsa brasileira como um ativo supervalorizado. Então, para mim, ainda vale a pena. É porque eu ganho uma grana por mês, está ligado? Pelo menos tenho projeção de ganhar. De dividendo ou de valorização? Não, grana é fora da bolsa, está ligado? Ah, tá. Então, não depende desse dinheiro para viver. Então, eu posso deixar ele mais tempo ali, sem ter que me preocupar tanto. E é por isso que é importante, cara. Eu não dou dica de investimento e essas perguntas. Vale comprar ou não vale comprar? Depende de cada pessoa, cara. Se o cara está endividado ou está fodido, comprar agora é a pior decisão que precisa. É, até esse momento, essa minha decisão de colocar tudo na bolsa me rendeu muitos frutos, está ligado?